E aí pessoal, sou eu mais uma vezinha e agora vou mostrar pra vocês os batidores da minha gravação Olha só onde eu coloco as coisas, ó, a câmera, ó, pra você ver o ângulo que ela fica Olha, ó, esse é o ângulo, ali estão algumas ferramentas que eu e meu pai E essa é a bateria, né? Lógico, não diga Hum, eu não mostrei também o cavaquinho que a gente tem aqui Aqui vê, ó, olha bem É uma bateria que nós arrumamos direitinho, porque ela não era assim Tá muito melhor, é porque vocês nunca viram alguns vídeos que eu gravei dela Quando ela acabou, tinha acabado de chegar Vocês acham que ela já chegou assim, ó, com os tons já juntos? Hum, tem um vídeo lá que os tons ainda não tão assim bonitinho Hum A caixa, não sei se vocês notaram, mas tá bem pra dentro, ó, do kit Hum Tá vendo? Agora Para o baterista iniciante Que nunca viu uma bateria Essa é a visão do baterista, ó Um pouquinho de cada peça Banquinho Aí caixa Tom 1, tom 2 É A gente chama de surdo, mas isso aqui é um tom 3, tá? É o tom gravão Bumbo que essa peça grandona aqui é composta desse pedal aqui Um prato de ataque que eu também uso como prato de condução Ó Bumbo Simbala Simbala Também uso como prato de ataque Também uso como prato de ataque Viu? É isso aí pessoal Espero que tenham curtido E aí